E aí galera, bom dia! Boa tarde, já quase meio-dia. Estão passando aqui por Aparecida, Aparecida do Norte, onde fica a Basília, que é da Padreira do Brasil. Estamos seguindo para a Brasília, já dando início de viagem, hoje dia 7 de maio de 2015. Está um dia bonito, 23 graus, tranquilo. Estamos aqui na rodovia Presidente Dutro. Galera, quero deixar um recado para vocês aí, que a partir de agora estou em viagem, estou dirigindo. Não tem como interagir com vocês individualmente. Quando eu parar para almoçar, para ir no banheiro, tomar um cafezinho, eu dou uma olhada nas mensagens de noite e noite e tal. Mas como eu uso o celular, não tem como ficar me correspondendo com vocês individualmente e diretamente. E às vezes tem alguns trechos que não pegam a internet, não pegam sinal e não dá de conversar com vocês. Outra coisa que eu quero deixar claro para vocês, que nem sempre pelo aparelho o celular está online, significa que eu estou mexendo, que eu estou no Facebook. É porque o aparelho estando ligado, automaticamente eu fico online. Mas não significa que eu esteja podendo responder vocês alguma coisa. Na medida possível, eu vou vendo as mensagens, vou dando um curtezinho ali, ensinar o que eu li a sua mensagem. Não dá para ficar mandando mensagem para todo mundo o tempo todo. Já falei isso diversas vezes, é difícil, são muitas pessoas. Eu recebo em torno de 200, 300 mensagens por hora, por cada duas horas. Então, é praticamente impossível eu ficar respondendo a todos. Estou indo para Brasília, quem estiver no caminho, vai me acompanhando. Eu sempre estou postando as cidades que eu estou passando, fazendo check-in na cidade. Eu vou pegar aqui a Dutra, depois vou pegar Dom Pedro, sair lá, vou parar lá em Leme, abastecer o caminhão lá em Leme. Depois pegar Ianguera. Então, não sei se eu vou pegar Ianguera, vou lá por Barretos, vou decidir mais para frente ali ainda. Não sei se eu vou por Anápolis, ou se eu vou por Araguari, Catalão. Vou decidir ainda mais para frente, mas eu informo para vocês daí, tá bom? Vou parar aqui nesse posto aqui, almoçar, está na hora do almoço já. Aqui tem um abstequim de porco ali que eu gosto, viu? Pratinho feito, é coisinha prática, rápida. Então, eu gosto de almoçar aqui. É... é porco caseiro, sabe? Não tem esses porcos de grande, não. É gostoso aqui. Vou cobrar aqui para não ir lá almoçar. Rota de ouro. Tem umas bujiganguinha para comprar aí, mas o pessoal se engana, acho que é barato aí, mas não é não, viu? É caro para caramba, só vem para a parecida aí, acha que para aí para comprar as coisinhas baratinhas e tal. Não é não, muito caro, muito caro mesmo. Mais caro que sei lá na 25 de março, ou qualquer outra lojinha de R$199,00. Vou encostar aqui, deixar o bruto parar ali, aqui para nós ir lá bater o rango. É um pratinho feito, coisinha bem prática para comer. Valeu galera, até depois.